Vocês querem aprender comigo a fazer esse bolo maravilhoso, delicioso de banana com cacau? É super rápido, prático e fácil e fica uma delícia. Vamos lá para a receita, eu vou ensinar vocês como fazer. Primeiro vocês vão precisar de 3 ovos e bota tudo no liquidificador como vocês estão vendo. 4 bananas bem madurinhas da prata, meia xícara de manteiga e bate tudo bem batido. Depois vocês vão acrescentar aí uma xícara de açúcar, eu botei demerara mas pode ser o mascavo. E também coloquei uma colher de sopa de cacau 100%. Em pó, né gente? E aí bate tudo novamente. Depois de tudo batidinho, eu vou colocar no recipiente para poder misturar com a farinha de aveia. Agora eu vou pegar uma xícara de farinha de aveia e vou estar acrescentando aí. Vou misturar bem essa farinha. Pode misturar sem pena. Depois eu vou lá e acrescento mais uma xícara de farinha. Então são duas xícaras de farinha de aveia. Eu quis botar separadamente as duas para bater bastante, para não ficar com resquício de aveia ou de bolotar. Então eu fui fazendo assim com bastante calma. E depois eu acrescentei uma sopa, uma colher de sopa de fermento. Eu estou usando esse daqui da Dona Benta, que é ótimo, mas pode também ser o Royal. E depois eu misturo tudo muito bem misturado. E aí vocês untam a forma. Eu untei essa com mateira e farinha de aveia. E coloquei aí toda a massa do bolo. E nessa receita eu também acrescentei ameixa, que eu amo. E fica super gostoso. E tá aí prontinho para ir para o forno. E esse foi o resultado do meu bolo super macio. Uma delícia. Sério, gente. Faço. Espero que vocês tenham gostado.